Tim Martins, boa noite Boa noite Vejo aqui esses pequenos, sente-se bem agora? Não, estou a me sentir mal, não sei porque não estou no hospital, estou aqui Porque a pessoa que se sente mal fica aqui a falar à toa, está vendo? É hábito Não, é só para criar um certo clima Vai criar clima na tua casa, pai, aqui é para trabalhar, pergunta rápido, tenho compromisso Bom, Tim Martins, essa sua rabugice herdou da sua mãe? Não, eu herdei da tua Eu sou assim, eu herdo coisa da mãe dos outros, está vendo? O teu filho, eu herdo coisa do vizinho Não é? Não está vendo mesmo que eu saia da tua mãe? Não sou parecido com a tua mãe? Não, não é É, tchau Gente é burra, rapaz Normalmente é assim, você já viu a pessoa herda coisa da mãe do outro, não é? Ela é assim da tua mãe Tim Martins, há quanto tempo é rabugente? Não é da tua conta Isso não é da minha conta, eu estou a apresentar um programa Apresenta, o programa é meu Não, não, não Tim Martins Tim Martins Continua na nossa bela entrevista Segundo aqui, os nossos cálculos, segundo as nossas informações O Tim Martins é um homem que tem muitas mulheres É malo? É malo, é ter muitas mulheres? Não, não Você que me deu dinheiro para ter mulher? Não, não, não sou Então, eu quero perguntar para quê? É teu? As mulheres são tuas? Não, é só para saber Você que conquistou? Não, não Tim Martins Era só para saber como é que Tim Martins anda nessa... Eu ando a pé Bom Nessa ordem de ideia Quantas mulheres o Tim Martins já teve? O suficiente para não querer ter mais, está vendo? Já tive, mué Tim Martins, estás aqui, Mortinho? Nada, estou na janela beta, minha tia Não está a fazer os Rodrigues E você, essa Marlene, estás muito mal maquiada, pai Exageraram muito, mãe Gente burra, pai Você já não pode ter... O Pati, estás aqui Isso é pergunta? E o quê? Isso é pergunta? E o quê? É? Pai É, pergunta isso É, é Gente burra, pai Você já é feia Fica embora essa esperta, mãe Vai lá descassar, feia-se em outro sítio, pá Saíste dali até aqui, não me viste, não é? Gente burra, pá Tim Martins, estás aqui Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Sex Piano Eu sou a Tati Burlona E é com muita sensualidade que vos vou falar hoje Hoje vamos falar de um tema bastante, bastante pertinente Coisa esta que poucos de nós sabemos Então temos aqui um especialista Para nos ajudar a esclarecer Mas como sempre Vou dar um bem-vindo aos meus amigos da Faculdade de Dúvidas E meus amigos do Ando lá, tudo bem? E o nosso Dizem O nosso grande especialista Para muitos que estão lá em casa Para mim não Mas pronto Cada um tem o seu gosto O professor Dr. Martins É o que vai connosco falar então Sobre Vou falar se eu quiser Se eu quiser Porque se eu não quiser não falho Doutora, estou a apresentar o programa Faz favor Pois é Sobre o que é o sexo ocasional E agora, doutor O que é o sexo ocasional? Muito bem O sexo ocasional Não é É ocasionado, não é? Isso foi o que eu perguntei Ocasional Ah, ocasional, sim É o sexo praticado por pessoas de ocasião Mas existem pessoas de ocasião Sim, você é uma pessoa de ocasião Ah, e o doutor é o que? Hã? O doutor é o que? Eu sou uma pessoa renovável Entender? Renovável O doutor fala de pessoas Comecei a falar de objetos Doutor Eu quero saber O sexo ocasional Verdadeiramente Verdadeiramente O sexo ocasional É aquele praticado por pessoas de ocasião Pessoas na terceira idade Pessoas como tu Que já tem longo ordem da estrada Você acha que você não é da primeira via? Não, e o senhor é O teu motor já foi aberto? Não, doutor Mas o meu O senhor está falando Já me daram a cabota É uma peça de ocasião Doutor É Se o doutor continuar a falar Não vamos nos entender O doutor está a falar de carros Ou de secos Nós estamos a falar de sexos ocasional E as pessoas não têm motores, doutor Mas são de ocasião Mas como? Bem Está a entender São bem de ocasião Uma pessoa que tem cinco filhos Não é? Numa primeira via Aquela é uma pessoa de ocasião Tanto mais que o sexo se parta naquele momento É um sexo ocasional Então o sexo ocasional É praticado por pessoas que já tiveram filhos Ou que têm Pessoas que andam à toa Que andam à toa Ou de você Não, doutor O doutor Estamos em direto Eu lhe respeito Está bem Mas o doutor estava a ir bem Na questão de pessoas Exatamente É isso que eu estou até a dizer Que o sexo Se você é uma pessoa de ocasião Não está a entender Qualquer tipo de relação contigo É ocasional Mas por que, doutor? O doutor conhece a minha vida pessoal Nem quero conhecer Deus me livre Vamos então dar uma volta Passar o nosso falo à toa Para ver se as pessoas aqui nos estúdios Amenizem-se mais um bocadinho Vamos então ver a opinião que temos Pelos espectadores Jovem, desculpa Boa tarde Boa tarde, sim Desculpa Podem falar um pouco Acerca do sexo ocasional Ah, sexo ocasional O sexo ocasional É... Ai, ai, ai Sexo ocasional Ele... Quê? Nada mais, nada menos Aquelas... Aqueles encontros Que nós estamos assim Tipo na praia Sexo ocasional Nada a falar o que é Que sexo acaba É aquele que se faz Porque... Em Angola agora Está entrando muitos carros De ocasião, tá vendo? Então os papoitos Quando estão traídos E tal Eles gostam de ir Nesses carros De ocasião Então O sexo que se faz Dentro do carro De ocasião É aquilo que nós podemos Considerar sexo de ocasião Ocasional Ué, ué, ué Acaba lá que o sexo acaba Vamos já fazer uso constante Porque amanhã vai acabar Ô rapaz Você viu com o cara de ator pornográfico Ou o que? Hã? Eu estou aqui a comprar Momicata E você vem me perguntar Sexo ocasional Que falaram Que eu faço filme pornográfico? Ou você se viu na revista Viu bem a cara da pessoa Que você leu Leu mesmo bem O sexo ocasional É o que? Tu pegas Estás numa discoteca Ou num sítio Conheces a dama agora E sair dali Mesmo naquele dia Pimba, meu Não, mas o sexo ocasional Eu acho que não é isso Que estás a falar Não, porque papoito Você vê Faz sentido O carro de ocasião Faz sexo lá dentro Fica ocasionado Porque não tem mais outra definição Se te falar outra definição É mentira É mesmo só essa Vai acabar Vamos gastar Nós Meu senhor Nós não estamos a dizer Que o sexo vai acabar Nós estamos a perguntar Queria saber o senhor O sexo ocasional Não, o sexo ocasional Coisa de ocasião Não é aquilo que acaba rápido Vamos chegar aos 30 anos Vamos fazer mais Vamos acabar Vamos acabar Não, não é essa a questão Só gostaríamos de saber A questão Você me encontra aqui Eu estou comprando meu bolinho Não se meti com ninguém Vai me falar de sexo E já praticaste o sexo ocasional? Não, não, não Nunca tive Nunca tive essa sensação Então não sei Nunca pratiquei Isso mesmo é coisa que se faz No outro mesmo Assim é bom Depois porque o país Está mudando Assim Eu estou a comprar um bolinho Sei que soube Isso e pergunta O que se faz no outro Não, mas não precisava O senhor Não Até eu ver Está bem Desculpa Desculpa Pedimos as nossas sinceras Desculpas Desculpa 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 É o sexo É o sexo Mas vai desculpa Eu fiz nada Antes de verdade Eu não moro aqui Eu cheguei hoje Meu Deus Que Deus Vocês não vão pagar o bolinho Viu Desculpa 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 Eu posso ver Está me seguindo Tchau, tchau.